Não me mande embora, não sou sua amante Nossa, sou tua mulher e venho lhe buscar Você vai comigo por bem ou por mal Ou pega essas quengas e quebra no pau Eu rogo a baiana, mas levo você Hello, Tessou e chegou a hora de comentar as principais fofocas e barracos que aconteceram neste final de semana Bom, na madrugada do sábado, quem conhece ali o Capela Bar? Ao lado tem o Bar do Meio, ali aquela rua cheia de bar, né? Bom, aconteceu uma briga de casal e, é claro, caiu na mix, vamos conferir Eu perdi a cena do TAP, eu Abrá, que legal, não seja Bem, mudestina Beleza Amém Ao momento belief 말 ания film 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 Eu perdi a cena do Tapa, eu. A boca. A boca. Baixa, baixa, baixa. Meu Deus do céu, fé nas malucas, né? Olha aí, a mulher deu até uma cabeçada no marido dela E aí, gente, a princípio, muita gente tava falando que, na realidade Ela tinha ficado com ciúmes de uma novinha que tava ali na mesma mesa que eles No entanto, com a circulação dessas imagens, a moça apareceu E falou que não, ela não é blindada Ela é uma mãe de família E ela só foi buscar o marido dela no bar Por quê? Porque ele saiu à tarde pra ir pra compra da empresa E emendou pro bar com um amigo E aí ela ficou sabendo disso com revoltada Ela tava em casa com três filhos esperando ele E aí, mano, o barraco rolou solto Acontece, né? Que no meio dessa confusão toda, a garçonete Hablou aqui no meu ouvido Que tinha umas blindadas ali, sim Algumas blindadas estavam ali E que elas haviam saído sem pagar a conta Tinham consumido derbe, azeitona Aquele bom limão e sal E duas grades de cerveja E aí saíram sem pagar a conta Deixando, né, o bar Automaticamente as garçonetes Num prejuízo, tendo que pagar a conta delas Tu acredita? E aí, com a circulação dessas imagens Uma delas apareceu dizendo o seguinte Oi, boa noite, tudo bem? Ontem fui para o estabelecimento de vocês Para confraternizar o meu aniversário Eu já sou, barra, era cliente de vocês E aconteceu o barraco Inclusive, nessa hora, peguei meus pertentes E guardei a comanda na minha bolsa Em meados disso, eu fui embora realmente Sem pagar pelo que consumi Mas, de fato, eu estava bem alcoolizada Mil perdões por isso Acordei bem tarde E fui tomando consciência pelo acontecido Deveria ter entrado em contato imediato Realmente, né Tenho aqui a comanda e quero pagar De verdade Eu agora estou perplexa pelo que aconteceu Não tenho nada a ver com o caso Nem conheço o casal O meu irmão, que é amigo Estava tentando apartar E eu estava tentando tirar o meu irmão do meio Foi isso que aconteceu E aí, ela mandou a foto da comanda dela Que dá pra ver, né Que ela consumiu 11 litrões Quase uma grade Limão e sal E algumas águas minerais E aí, gente Tudo terminou na paz De graça da Deus Ela foi lá, pagou As garçonetes não ficaram no prejuízo Agora, eu não sei se o casamento está bem, né, gente Porque, olha Ela foi ali na cabeçada Não tapa Ele quase não tapa nela Foi babado Gritaria e confusão Eu quero saber a tua opinião É claro, né E olha Esse caso serve de alerta Macho Se tu for para a compra da empresa Volta pra tua casa, tá Não paga de doido, não Porque vai que acontece Uma dessa contigo Fé nas malucas Bom, agora a gente toca de assunto Pra falar de um acontecimento Que foi no Natal, gente O espírito natalino As blindadas socaram Não sei onde, na verdade, eu sei, né Bom, gente Lá no estado do Pará Estava rolando uma festa Já estava de manhã Depois de muita cachaça As novinhas Queriam o mesmo galão Que seria, né Um galão De mecha, né Luzes no cabelo Bastante atraente No entanto, desempregado Segundo informações E aí as duas Ficaram de olho nele E começaram as duas Se aproximar As duas começaram a dançar Com ele Se esfregando Uma na frente E outra atrás E aí em um determinado momento Uma ficou com cima da outra Começaram a discutir E o pau comeu E olha A perereca quis voar Vem, v была Olha Uau, que baixaria, olha, seguindo informações, né, a jovem de azul foi chamada de magrela E aí chamou a jovem de branca de barriga de gelatina Gente, olha esses xingamentos, né, bem criança, elas são novinhas realmente E aí deu no que deu, a imagem tá embaçada por conta das diretrizes Mas você pode estar assistindo agora, cm7brasil.com, pra conferir a matéria completa sobre esse caso Bom, antes de finalizar, eu quero lembrar que tá rolando um mega sorteio Que pode levar você e um acompanhante para uma mega festa de Réveillon no Tropical Hotel Com direito ao Open Bar e Open Food O sorteio tá rolando aqui no Instagram do Alfinetando em conjunto com o portal cm7brasil Então não perde tempo, hein, sexta-feira vem o resultado aí, tchau E aí Legenda Adriana Zanotto